Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer um cegueiro. Primeiro, você tem duas copas de farinha aqui e depois duas copas de açúcar e agora, o que você vai fazer? Então, uma copa de açúcar e agora, vamos colocar tudo isso em lá. Shake, 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 pega a colher e amassa. Vai amassando para desfazer as bolinhas, com força. Você tem que fazer isso assim, porque as bolinhas não vão entrar. Minha mãe também ajuda a mim. Sim. Agora, coloca açúcar. Agora eu tenho que colocar açúcar. Agora eu tenho que colocar duas copas de açúcar, então você tem que colocar aqui. Oh, não sei. Está muito. É muito bom. A dose de açúcar. Tem que colocar um minuto desdevist seedatinho de açúcar. == opportunities para preparar progressão do anteriormente no mínimo com foreignания, com devido fazer uma olhadarologia, a sua Detroitânea. olha, todos esses bols são ruins, nós não queremos os bols isso é tudo bem, coloca o óleo, coloca o óleo, be careful, tudo mix mãe, não, eggs, quantos eggs tem aí? 4, 4 eggs, tudo? tudo, agora mix, não, água quente, mas vamos pegar agora o mix e aí